1 mais 1 em muitas vezes vai dar 2, mas nem sempre isso é verdade. E é isso que eu vou te mostrar hoje, a natureza geométrica da soma de dois números. Salve, salve, Universo Narrado! Felipe Guizola aqui, exatamente isso que você viu. Hoje a gente vai entender como que 1 mais 1 pode dar uma coisa diferente de 2. E não tem nenhuma treta aqui, não. A gente está falando de matemática mesmo. Antes de começar isso, eu vou te introduzir uma coisa só para você intuir melhor do que eu estou falando. Se liga só. Imagina que você está aqui, beleza? E sai desse ponto com um X. E aí você se desloca, sei lá, de 1 metro para frente. E aí você vai parar aqui nessa posição. E aí digamos que você vai pegar e vai se deslocar de mais 1 metro para frente. E aí você sai daqui e vem parar aqui. E aí se a gente for analisar qual que é a distância ou o seu deslocamento total, né? Que seria a distância do ponto de onde você partiu, que é aqui, até o ponto onde você chegou, de fato vai dar 2, que é o que você está familiarizado. Claro, 1 mais 1 vai dar sempre 2. Se eu ando 1 metro para frente e mais 1 metro para frente, isso aí vai dar 2 metros. Só que, dependendo de para onde eu me desloco na sequência, 1 mais 1, somar 2 deslocamentos de 1, não necessariamente vai dar 2. E é o que a gente vai ver. Por exemplo, mesmo esquema. Você saiu desse ponto, se deslocou de 1 metro e veio parar aqui. Mas digamos que agora, ao invés de você deslocar mais 1 metro para frente, você vai pegar e vai deslocar, sei lá, digamos, mais 1 metro para cima. E aí você deslocou 1 metro para cima. E aí ao invés de você parar aqui, você saiu daqui, opa, você saiu desse ponto e foi para onde? Ali em cima. Beleza. Seu olho ficou para trás aqui. Está vendo o olho? Pronto. Coloquei o olho do cidadão ali. Beleza, tá. Nesse caso, qual que foi o seu deslocamento total? Ou se você preferir, qual que é a sua distância em relação à posição de onde você partiu? De quanto você se afastou da sua posição de origem? Bom, se essa for a pergunta, o tanto que eu me afastei da minha posição de origem é o seguinte, cara. Minha posição final é essa aqui. Minha posição de origem é essa aqui. Bom, basta eu conectar as duas e isso aqui é o tanto que eu me afastei da minha posição de origem. A gente disse que esse cara de vermelho é o seu deslocamento total. Não é a distância total percorrida. É o deslocamento total. Representa quanto você está afastado do ponto de onde você partiu. Nesse caso, então, esse deslocamento total é uma espécie de soma dos deslocamentos que você teve. Então, é como se eu estivesse somando um mais um, dois deslocamentos de uma unidade. Mas, nesse caso, isso não vai dar dois. A geometria aqui, então, enxerga que você tem um triângulo aqui, vai ser dada pelo teorema de Pitágoras. E aí, você vai falar que a distância ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, seria um ao quadrado mais um ao quadrado. E aí, se você já está calibrado, você sabe que isso é simplesmente a diagonal de um quadrado de lado um, que vai dar o quê? d ao quadrado vai dar um mais um, vai dar dois. Então, essa diagonal vai valer raiz de dois, que seria ali mais ou menos 1,41. Beleza? Bom, e aí, fica a pergunta. O que eu fiz, não foi, de algum jeito, somar um mais um, dois deslocamentos de uma unidade? Perceba que, dependendo de como é que eles estão dispostos, a geometria vai me dar resultados diferentes. Um mais um pode, sim, dar dois, se forem dois deslocamentos na mesma direção e no mesmo sentido, mas um mais um pode, muito bem, dar raiz de dois e não dois. E pode, na verdade, dar diversos outros valores. Por exemplo, eu posso pegar um carinha que fez um deslocamento de uma unidade para a direita e depois ele voltou. Ele volta para o ponto de origem e ele faz um deslocamento de uma unidade para a esquerda. Eu te pergunto, nesse caso, um mais um vai dar quanto? Zero. Se ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, de quanto ele se afastou da sua posição de origem? Zero. Ah, verdade. Então, de novo, eu tenho um mais um dando zero e não dois. Verdade? E eu poderia ter diversas outras coisas diferentes. Eu quero te mostrar aqui o seguinte. Que tipo de coisa eu estou falando aqui? É claro que eu não estou falando de somar números. Um quilo mais um quilo dá sempre dois quilos. Sim. Um litro de água mais um litro de água dá sempre dois litros de água. Mas uma força de um mais uma força de um não necessariamente é uma força de dois. Concorda ou não? Por exemplo, se for um cabo de guerra, um cara puxa para um lado, o outro cara puxa para o outro. E aí duas forças de uma unidade vão se anular, dando zero. As forças estão contrárias uma à outra. Seria, por exemplo, esse caso aqui. Eu me desloco para a direita de uma unidade, depois me desloco para a esquerda de uma unidade e eu volto para o mesmo ponto de onde eu partir. A distância ao ponto de partida é zero. Isso aqui seria tipo somar duas forças de uma unidade num cabo de guerra. Mas lógico que somar duas forças de um pode tanto dar zero, se for um cabo de guerra, como pode também dar o quê? Dois. Se eu estou empurrando um carro com uma força de um e aí vem um amigo meu e me ajuda a empurrar o carro com uma força de um, nesse caso as forças estão se somando. É como se fosse esse caso. E um mais um, por exemplo, daria dois. Pode ser que eu empurra o carro para um lado e meu amigo empurra o carro para o outro. E nesse caso a força resultante não vai dar nem dois e nem zero, mas vai dar algo como um vírgula quarenta e um. Então eu estou te mostrando um caráter geométrico da soma de números. É claro que, como você viu, não funciona para absolutamente qualquer coisa. Um quilo mais um quilo é sempre dois quilos. Mas uma força de um newton, que é a unidade que a gente usa para medir força, mais outra força de um newton pode muito bem ser dois, mas pode também muito bem ser raiz de dois, mas pode muito bem ser zero. Do mesmo jeito que um deslocamento de uma unidade mais um deslocamento de uma unidade, pode ser zero, pode ser dois, pode ser raiz de dois, ou pode ser um tanto de outras coisas. Por exemplo, vamos pegar o mesmo carinha, que sai desse ponto, se desloca de uma unidade para a direita, e digamos que agora ele faz um deslocamento também de uma unidade, mas agora para uma direção que, sei lá, faz um ângulo aqui de 60 graus com a horizontal. Eu te pergunto, nesse caso, um mais um dá quanto? Ou seja, qual é o deslocamento total desse nosso camarada? Onde que ele foi parar? Meu Deus do céu, ele perdeu as pernas, né? Está ele aqui. Bom, se eu for avaliar qual é a distância do ponto final para o ponto de onde ele partiu, eu vou ter que fechar esse triângulo. E esse aqui vai ser o meu deslocamento resultante. Como que eu faço essa conta? Bom, aqui eu vou ter um ângulo de 120 graus, porque 120 mais 60 dá 180. Perceba que esse triângulo aqui é um triângulo isósceles, uma vez que esse lado, uma unidade, é igual a esse lado, uma unidade. O triângulo sendo isósceles, eu sei que esse ângulo tem que ser igual a esse ângulo. Mas a soma desses dois ângulos tem que ser 60, porque 60 mais 120 dá o 180. Então, cada um tem que ser 30. 30 aqui e 30 ali. Bom, beleza. Então, agora ficou mais ou menos fácil. Por quê? Você pode pegar esse triângulozinho aqui, olha só. Em que aqui vale D e os lados valem uma unidade, né? Aqui vale 1 e aqui vale 1. Beleza. E você sabe que os ângulos da base são de 30 graus. 30 e 30. Bom, se você traçar aqui uma altura, essa altura, como o triângulo é isósceles, ela vai dividir o triângulo ao meio. E ela dividindo o triângulo ao meio, quanto que vai valer isso aqui? D sobre 2. Beleza. Então, por exemplo, utilizando aqui, dentro desse triângulozinho pequeno, o cosseno de 30, você conseguiria descobrir o valor de D. O cosseno de 30, você teria que lembrar que ele vale raiz de 3 sobre 2. E o cosseno no triângulo retângulo é o cateto adjacente, que seria D sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Tá bom, dividir por 1 é a própria coisa. Então, vai dar D sobre 2 dividido por 1 é simplesmente D sobre 2. Então, isso aqui é D sobre 2. Ou seja, nesse caso, quanto que vai lá o nosso D? O nosso D vai dar raiz de 3, que só para ilustrar, isso aqui é mais ou menos 1,73. Beleza? 1,7. Ok? Então, esse é o seu valor de D. Então, de novo, nesse caso, eu somei 1 mais 1 e deu quanto? 1,7. Aqui em cima, 1 mais 1, deu quanto? 1,4. 1 mais 1 pode dar 2, 1 mais 1 pode dar 0. Na verdade, esse aqui são os dois casos limite, tá? 1 mais 1. Esse aqui é o valor máximo do resultado. 1 mais 1. Qual que é a melhor condição de todas, cara? É quando as forças estão no mesmo sentido. Uma força está a favor da outra. Você está empurrando o carro e seu amigo está te ajudando a empurrar. Nesse caso, 1 mais 1 vai ter o seu valor máximo, que é 2. Qual que é o valor mínimo para essa soma? É quando você está empurrando o carro para um lado e seu amigo está empurrando o carro para o outro. É o quê? É uma quebra de braço. É um cabo de guerra. Você puxa para um lado, o cara puxa para o outro. Se todo mundo puxar com a mesma força, é um para um lado com um para o outro. E nesse caso dá 0. Beleza? Então, 1 mais 1 pode dar qualquer número entre 0 e 2, como a gente viu em alguns casos. 1.41 ou 1.73. Para você que é um pouco mais entendido, esse objeto matemático, essas setas, que nesse caso são deslocamentos, mas poderiam ser forças, como a gente veio comentando, são objetos matemáticos que a gente chama de vetores. E certas grandezas físicas são vetores. têm não só valor, uma força de 1 unidade, mas têm uma direção e um sentido. E faz diferença para onde a força aponta. Se eu estou puxando para um lado e um cara está puxando para o outro, vai dar 0. Se eu estou puxando para um lado e o cara está puxando para o mesmo lado, 1 mais 1 vai dar 2. As coisas vão se somar. Esses objetos matemáticos que possuem uma direção e um sentido, a soma deles é um pouquinho mais complicada. Nesse universo, para esse tipo de objeto matemático, 1 mais 1 nem sempre vai dar 2, mas pode dar qualquer valor entre 0 e 2. Tudo vai depender da geometria de como essa coisa é montada. E se você está interessado em entender mais sobre esses caras, toca no link da descrição aí que eu vou liberar para você um curso gratuito de vetores para você entender mais sobre a matemática desses objetos. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto